Galera, Fernando pede desculpa, desculpa e perdão para o Caio, ele fala me perdoe por meu destempero, eu passei dos limites, não tem porque a gente tá levando isso adiante, não tem porque eu tá levando isso adiante, eu te peço perdão, te peço desculpas por tudo que eu falei de você e vamos seguir o jogo porque já tá acabando e é isso, será que você viu sinceridade no Fernando e ele ainda chega a dizer que depois que viu o Caio falando do pai dele, se emocionou e chorando Caio perdoa e eles se abraçam, olha que evolução do Fernando hein, quem te viu quem te vê, deixa nos comentários a sua opinião, será que foi sincero esse pedido de desculpa do Fernando ou apenas é a atuação do Fernando porque ele está aí na Berlinda.